Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Beyblade. Hoje estamos com mais um vídeo da série de sua batalha Beyblade com os Bey's. Phantom Orion, um Bey de resistência. Secret Chromos, um Bey de equilíbrio. E Flame Libra, um Bey de resistência. Então, vamos à batalha. 3, 2, 1... Let it go! Tá bom! Tchau! 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 E aí Tchau! Primeiro ponto Pronto, vai para o Phantom Oil Três Dois Um Let it Dois Dois Vamos lá. Vamos lá. Segundo ponto vai para a Flame Limbra. 3, 2, 1, let it rip! 3, 2, 1, let it rip! 3, 2, 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 let it rip!